Boa tarde, meus queridos alunos do Maternal 2! Hoje vamos fazer as atividades sobre em pé e sobre sentado. Esse conteúdo está no livro Marcha Criança Matemática. Está na página 40. Já pegaram o livro? Encontraram a página 40? Eu vou ler. Hoje é o primeiro dia de aula de Rafael na turma de Karina. Ele acabou de entrar na sala. Circule quem está em pé. Olhem, crianças, as crianças que estão em pé. Circule quem está em pé. E faça um X em quem está sentado. Quais são as crianças que estão sentadas? Vamos fazer um X nessas crianças que estão sentadas. Circule quem está em pé. E faça um X nas crianças que estão sentadas. Crianças, como foi o seu primeiro dia de aula? Você se lembra quem sentou o mais perto de você? É um pouco difícil de esquecer o nosso primeiro dia de aula, né? É muito marcante esse dia nas nossas vidas. Era isso que eu tinha para passar para vocês com relação a esse conteúdo. Essas eram as nossas atividades que tínhamos para fazer. Agora, crianças, é só diversão. Crianças, boa tarde e até mais. Beijos! Tchau, 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 tchau.